Léo dominou, dominou tanto até que Aruca pedindo um toco curto para Aruca. Aruca deu essa grande batida de Aruca para a cansa, para Aruca. Aruca dominou, feita de uma canaca, na defesa de Aruca para Neymar. Bate Neymar, agora vai, bateu! É descendo! Bate Neymar, bate Neymar, bate Neymar, bate coração, bate coração, bate coração Santista, bate coração Santista. Tinha que ser tão, tinha que ser tão, é de Neymar, camisa hoje. Olha só, o sangue se transforma em realidade. Olha só, a lágrima presa, a lágrima presa escorrendo no gosto do torcedor Santista no Pacaemun. Grande jogada, Aruca, Aruca, um monstro no jogo, um monstro no jogo. Vem, a jogada rolou para Neymar, ele veio batendo. Ele entrou batendo, entrou, entrou e bateu de perna direita. No cantinho direito de Sousa, eu estou emocionado. Eu estou arrepiado. Eu faço parte dessa festa com você, torcedor do Santos. Palmas para o Neymar. Palmas para o Neymar. Santo Dum, está perto, está perto o Tri, está perto o Tri da Divertadores. Santo Dum, ganhará o zero. E agora a Sousa. Sai para lá, Sousa. Toma, Sousa. Vibra, torcida no peito, no mundo inteiro. Vibra, menino, Neymar. Vibra, Neymar, vibra de novo. Adriano tira a Dani. Esse Adriano também é um motorzinho lá atrás, rouba muito. Enfia a bola para a Neymar. Neymar dominou aqui pela canata de campo. Neymar achuelando. Ele não domina, tem Danilo passando pela ponta. Viu, torcou para Danilo. Danilo vai levando, quem sabe, o segundo. Feita a fita, Danilo invadiu a área. Pulsou para a pele esquerda. Eu vou fazer a fita, Danilo! Eu vou fazer a fita, Danilo! Pulsou para a pele esquerda. Goal! Quanto jogou. Anthony! 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 O Santos é a tricampeão da Libertadores da América. Num colato de Danilo, num colato de Danilo, que faz estremecer o Pacaemun. Num grande toque de alano para o menino Danilo, que dominou no pico da área pela direita. Trouxe para a perna esquerda e bateu de esquerda na frente. No cantinho direito, o bairro da meta de Sousa. É tri, é tri, é tri. Eu estou emocionado. Eu estou mergulhado nesse mar branco aqui no Pacaemun. E estou feliz demais com o tricampeonato no veinte. O Santos é campeão da Libertadores do Santos. É tri. O Santos é tri, campeão da Libertadores. Danilo, Danilo, Danilo. Santos, dois, penharol. Vai Sousa, volta para Montevideo, meu filho. Adiós, muchacho. Adiós, muchacho. Santos, dois, penharol, zero. E agora Sousa. Vai buscar para toda a torcida do Santos, para o Danilo. Santos, tri, campeão da Libertadores. E para mais ninguém. Vai lá Sousa, Tios, muchacho. Viva de novo, torcedor da Vila. No peso da manhã, olhando o seu cronômetro. O Santos é tricampeão da Libertadores da América. Santos, dois, penharol, um. E quebrou o pau agora. Agora o espetáculo dentro de campo fica vergonhoso. Ponta Fé, Pernada, Vanderlei, Quartaroro. O Santos é tri e o espetáculo fica vergonhoso em campo. Santos é o mergulho desse bar branco de festa. Santos, tri, campeão da Libertadores da América. Santos, Santos, dois.